E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês me seguirem lá nos dois Instagrams que estão aqui na tela. Bom, aqui no canal, constantemente, eu tô indicando pra vocês filmes, séries e novelas pra vocês assistirem, mas nem sempre elas têm langênio em português ou são fáceis de achar. Mas e agora? Como resolver isso? Você vai descobrir aqui nesse vídeo. Infelizmente, o acesso a esses conteúdos nem sempre é tão simples quanto se espera. E muitos filmes incríveis, por exemplo, acabam alcançando um público muito menor do que deveria, simplesmente porque não disponibilizam links. Sempre que eu indico aqui no canal alguma coisa pra vocês assistirem, eu procuro colocar o link oficial ou dizer se tá disponível na Netflix, porque é uma coisa que muita gente já tem em casa. Mas nem sempre isso é possível, porque como influenciadora digital, eu não posso divulgar links que não sejam oficiais, porque isso seria pirataria. E pirataria é crime. Então, se eu não colocar algum link na descrição, me desculpem, mas eu não tenho como. É lógico que eu gostaria de disponibilizar tudo pra vocês pra ficar mais fácil. Seria muito melhor pra mim, inclusive. Mas pensando nisso, eu descobri uma forma de facilitar a vida de vocês e possibilitar que vocês consigam assistir a mais conteúdos. A minha primeira dica é pra quando não houver legenda em português. Se você for assistir online algum conteúdo que tenha legenda em qualquer língua que não seja português, isso dá pra ser facilmente resolvido, sem baixar nada, sem pagar nada. Basta você abrir o vídeo com legenda em qualquer língua, clicar com o botão direito do mouse na tela e selecionar a opção Traduzir para o Português. Pronto, agora as legendas em português foram automaticamente geradas e você vai poder entender tudo. Minha segunda dica é o próprio YouTube. Aqui nessa plataforma tem vários canais que publicam filmes e séries muito bons de autoria própria. Então você pode assistir gratuitamente e muitos deles já vêm até falando em português. Inclusive, alguns canais de TV famosos também divulgam seu conteúdo aqui, o mesmo que passa na TV. Então basta você digitar na barra de pesquisa do YouTube o que você tiver a fim de assistir e ver se está disponível por aqui. A terceira dica é busque sites oficiais dos programas que vocês querem ver. Porque principalmente se tratando de novelas, as emissoras costumam disponibilizar todo o conteúdo online gratuitamente, dividido por capítulos, o que facilita muito a nossa vida. E essas novelas ficam disponíveis online mesmo anos depois de já ter passado na televisão. Então se você perdeu algum capítulo ou se você perdeu a novela inteira mas queria assistir, é só ir lá no site da emissora e procurar. A minha quarta dica são os sites que estão dentro da lei. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários canais online que vocês podem assistir qualquer tipo de coisa, tipo desenho, documentário, filme, série, enfim, tem de tudo lá e tudo dentro da lei. E tem de todo tipo, gente. Alguns deles são gratuitos, como o Crackle, outros dependem de que você seja associado a algum pacote que talvez você já tenha na sua casa e nunca percebeu, como o Telecine Play, por exemplo. E em outros você pode alugar ou comprar filmes, como as locadoras lá de antigamente, dos anos 90, que são, por exemplo, o YouTube Movie e a Netflix. E gente, não se assustem com as opções pagas, porque tem alguns que liberam o mês inteiro de graça pra você testar e ver se realmente gosta, se tem as coisas que você quer lá. Tem alguns que cobram até menos de R$15,00 por mês. Se você for pensar quantas séries dá pra você maratonar, com certeza vale a pena. E você vai ter acesso a centenas de programas de todos os tipos. Inclusive eu, se fosse você, aproveitava essas férias, aproveitar que vai ter muito tempo livre, testar um mês grátis ou pagar um mês pra ver se realmente vale a pena pro meu bolso. Essas foram as minhas dicas, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu vou continuar tentando colocar todos os links que eu tiver na descrição dos vídeos aqui no canal. Mas eu espero que vocês entendam quando eu não puder fazer isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar esperando também o seu like aqui no vídeo, a inscrição no canal e que vocês ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo que tá por vir. E aproveita também e se inscreve no meu outro canal, que é o Vicky Pequini Atriz. Um beijo e até depois de amanhã. E aí E aí Obrigado.